Quando eu quero falar com Deus Eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus Às vezes me calo E elevo o meu pensamento Peço ajuda no meu sofrimento Ele é Pai, Ele escuta o que pede O meu coração Quantas vezes falando com Deus Desabafo e choro E alívio pro meu coração Eu a Ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor, sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto e me alegra Em minha oração Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus te vê uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde Ele não esteja E Ele pode escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra Onde seja Está dentro de nós Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus Deus é Pai Quanta paz Quanta Paz Quanta Luz Quanta Luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é paz